É, o judicial tem todos os trâmites que você tem que seguir, o leilão judicial é mais chatinho, por isso a gente consegue muitas vezes achar mais defeitos nele, né? É, é, verdade. E assim, ele como judicial, deixa eu pensar aqui, o que eu estava pensando é o seguinte, porque esse processo, assim, desde o início a gente fez o embargo dele, né? Desde, desde o início. E esse embargo da execução, na primeira instância, negaram, mas ele está em segunda instância, me parece que vocês fizeram uma apelação. Mandar através dessa apelação, não sei, dizer a hora, não tem como esperar um pouco o julgamento, né? Na verdade, para conseguir suspender esse leilão, tem que ser uma liminar, né? Uma liminar para a suspensão de leilão. E a suspensão do leilão, como que ela ocorre? É uma tutela antecipada dentro de uma ação. Então, a tutela antecipada de uma ação, talvez embargos terceiro, tem embargos à execução também, mas não é o caso, né? Porque não tem tese para isso. E poderíamos usar uma ação declaratória de nulidade, né? Hoje, se você quer suspender esse leilão, atrasar o leilão, eu orientaria a você fazer o quê? Uma ação declaratória de nulidade. E aí, nós vamos trabalhar com qual tese? Trabalha com a tese da falta de publicação digital, a falta de detalhamento do imóvel na internet, né? No site, tem essas teses que costumam dar certo, né? Porque é uma realidade, né? São teses que suspendem o leilão de fato. Tá. E aí, como é que a gente faz isso? Como é que ele funciona? Porque esse embargo não adianta nada, então, né? Ele adianta. É. O embargos... O embargos, ele é importante, porque se não fizesse isso, já teria ido pra leilão, né? O embargos, ele é uma defesa técnica, né? De valores, é uma defesa de prescrição. Então, o embargos, ele é muito importante, porque ele segura, né? Ele segura. Mas, nesse seu caso, agora, a partir do momento que já foi apresentado o embargos, qual que é a nossa saída agora? Não tem outra, né? A nossa saída é apresentar uma ação declaratória de nulidade. É a única ação que você teria a chance de conseguir ter sucesso pra suspender o leilão, entendeu? Essa ação declaratória de nulidade, nós temos que ter algumas teses, né? Vamos conversar sobre elas. Esse leilão, ele já tá agendado, já, né? Não, não tá agendado ainda não. Ele não tá agendado. Não tá agendado. Não, a única coisa que tá lá no processo é assim, que é o valor dado, o valor, né? Do imóvel, da avaliação, ele já dizendo ao leilôia. Ao leilôia. Você precisa precisar. Tá. Então, já dá pra trabalhar com essa ação. Já dá pra trabalhar. É, a gente não foi ainda soltado nada, entendeu? Entendi. Então, isso é bom. Isso é bom que nós estamos no começo. Isso é bom. Então, o que nós temos que fazer? Então, o nome da ação é ação declaratória de nulidade do leilão. Essa é a ação que nós vamos usar. As teses, aí o que eu vou fazer? Nós temos que encontrar no Brasil teses efetíferas, né? Que vão gerar resultado pra suspender o leilão e cancelar. Tem que ser preço vil. Preço vil não dá pra gente usar porque a avaliação tá correta. Você me falou, nós concordamos, inclusive. A defasagem na avaliação também não dá porque a avaliação é nova. Nós vamos ter que cair bem de família. É uma tese, mas muito fraca. Então, vamos bater aonde? Na ausência de publicação do edital do leilão na internet. Que não vai ocorrer agora, porque o juiz vai nomear ainda o leiloeiro, né? Pediu pra nomear. Vamos bater também na ausência de imagens do bem leiloado. Porque normalmente eles colocam uma foto só, uma foto do prédio, né? Então, isso costuma nos ajudar. E vamos bater também na ausência de descrição detalhada do imóvel, né? Essas são as teses pra suspender o leilão. Nós vamos usar de 12, vamos usar pelo menos umas 3 teses que podem causar impacto pra gente tentar suspender esse leilão, tá?